Oi turma, tudo bem? Vamos estudar hoje ciências, vamos começar com os novos conteúdos de ciência. Nós vamos estudar hoje ciências da página 3 até a 5. Bom, ambientes do Brasil e no mundo. O que ele quer dizer, Brasil e mundo? O que a gente vai ver? Bom, aí no livro eu falo, se vocês, como a gente já conhece, a gente estudou um pouco, o nosso país é o quinto maior do mundo. Se a gente pegar do sul ao norte e nordeste, a gente for dar uma volta no país inteiro, a gente vai demorar muito. Por quê? Porque é um espaço muito grande, é um território bem grande para a gente conhecer. E pegando tanto do sul até o nordeste, até o norte, de norte a sul, as paisagens são bem diferenciadas. Os animais que existem lá não existem aqui. Algumas espécies que tem lá não tem aqui e vice-versa. Os costumes são diferentes, a paisagem é diferente, o clima é bem diferente. Bom, ali na página 4, no DIGAEI. Algumas pessoas viajam de férias para conhecer novos lugares ou visitar parentes e amigos. Outros viajam a trabalho. Deem uma olhadinha nessa conversa ali entre a Lúcia e a sua mãe. Oi, filha. Estou no aeroporto de Manaus. Tira a foto da paisagem quando estava no avião? Vai para onde, mãe? Brasília. Chego em casa hoje, antes de você dormir. Olha só que imagem incrível. Essa foto é chegando em Brasília? Não, filha. É da Floresta Amazônica, chegando em Manaus. Chegando em Brasília, a paisagem é assim. Por que não tem floresta em Brasília? Boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando chegarem em casa? Bom, ali é uma conversa entre a mãe e filha e a mãe está viajando. E ela começou a mostrar para a filha que, ela mostrou para a filha que as paisagens são diferenciadas entre um, mesmo dentro do mesmo país, mas de um estado para o outro. Aí, ali na página 4, após a conversa, ela pergunta qual é a profissão que vocês acham que pode ser da mãe da Lúcia e que diferença pode ser observada entre as duas paisagens. E vocês? Já fizeram alguma viagem? E o que vocês observaram de frente no caminho? Seja de ônibus ou seja de carro. Teve alguma diferença entre um lugar ou outro? Em todo o nosso território brasileiro ou em qualquer outro território no mundo, existem fatores vivos e não vivos. O que seriam os não vivos? Seria a temperatura, as paisagens, a quantidade de chuva, o solo. Esses ambientes, esses fatores vivos e não vivos, variam muito de região para região. Por quê? Porque essas regiões mudam o clima, são diferentes. Cada local tem um determinado clima e precisa de uma paisagem, precisam de seres vivos, precisam de coisas que se adaptem, que consigam sobreviver, que consigam viver e consigam... São coisas que são naturais dessa determinada região. Não, não tem como ter um animalzinho, um bichinho que sobrevive na neve, que adora o frio, no calor do Nordeste. Não, porque não é o habitat natural dele. Um bichinho que gosta de frio, um bichinho que necessita de frio, não tem como ficar num deserto, num clima quente. Entenderam? O que a gente quer dizer é que cada região tem seu clima, cada região, cada clima tem suas plantas mais favoráveis, seus animais mais favoráveis, que sabem viver e que nasceram preparados para viver naquilo ali, naquele ambiente. Agora, por acaso vocês já pararam para pensar o porquê? O porquê dessa diferença, o porquê de alguns lugares serem frios e outros serem quentes? Tem um motivo, tem um porquê. Bom, a gente sabe que a gente recebe a luz do Sol, que é a nossa luz natural, que é uma das estrelas de maior grandeza, que ilumina, mas ela não ilumina de forma igual. Não é porque o planeta está aqui e o Sol está pegando tudo. Quando a gente tem o nosso Sol, vamos dizer que aqui, ele está mandando iluminação para cá, para a Terra, certo? Ele está aqui, mandando toda a sua luz para iluminar a Terra. Só que a Terra, ela tem um eixo de inclinação. A Terra, ela não fica paradinha, numa bolinha reta. A Terra, ela não fica assim. Ela não fica reta, ela fica assim, com uma leve inclinação. Essa leve inclinação ajuda na distribuição das estações do ano, para que aconteçam essas estações do ano. O Sol, ele está iluminando, só que ele só chega à iluminação dele nesse determinado ponto. Esse lado de dia e esse lado à noite, porque desse lado aqui, não recebe, ela continua escura. Quando vocês olham ali na página 5, a gente consegue dar uma visualizada aqui, ó. Vou colocar a figura para vocês visualizarem melhor. A Terra, quando o Sol, que é a principal fonte de luz e calor, que tanto ilumina quanto aquece, manda energia para esse determinado lugar, manda energia para a nossa Terra, ele não consegue iluminar a Terra como um todo. A Terra, ela recebe a luz do Sol de um lado e do outro fica sem iluminação. Bom, mas como é que a gente consegue fazer com que um lado, então, com que o lado da Terra fique, receba também luz? A Terra, ela possui um movimento de rotação e de translação. O que que é? O movimento de rotação é o movimento que ela faz em volta de si, ela mesma fica rodando. Essa roda, esse giro que ela dá em volta dela mesma, dura 24 horas. Ou seja, é o que vai determinar o dia à noite. Então, o Sol está aqui iluminando ela, certo? E essa parte aqui está recebendo luz solar. Só que a Terra, ela vai girando, vai girando, e o Sol permanece no mesmo lugar. E a Terra continua girando. Isso faz com que o Sol ilumine uma determinada parte e depois ilumine outra. fazendo com que a gente, quando olha pela janela, a gente vê o Sol de manhã subindo. Quando for meio-dia, ele está bem no meio do céu e, à tarde, ele vai se pondo. Mas não é o Sol que está fazendo essa volta aqui. É a Terra no seu movimento de rotação. Ela mesma está rodando, certo? Então, ela faz com que a gente tenha essa parte iluminada durante o dia e escura durante a noite. Porque quando nós estamos na nossa noite, sem o Sol, é porque o nosso lado da Terra está de costas para o Sol. Então, está sendo iluminado outro lado do planeta. Outro lugar está sendo iluminado, certo? Aí, ali, tem uma linha, onde eu estou lendo ali, linha do Equador. A linha do Equador e outras linhas do planeta da Terra são imaginárias. Bom, como assim imaginárias? Quando a gente pega um mapa, dê uma olhadinha aí, tem uma linha pontilhada bem no meio. É a divisão da linha do Equador. É uma linha imaginária. Bom, imaginária por quê? Porque não tem uma linha realmente desenhada no nosso planeta. Essa linha, ela serve mais para estudos geográficos, para que facilite, na hora desses estudos, servir de referência para encontrar determinados pontos na Terra. Então, o que acontece? Pegando no mapa, onde é que essa linha do Equador passa? Deem uma olhadinha. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. E quanto mais distante, mais frio é. É o que a gente encontra nos extremos, Polo Norte e Polo Sul. Elas duas ficam bem distantes da linha do Equador, que é onde recebe a luz do Sol. Bem como se fosse um meio. As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. A zona polar, que é muito fria, que fica nos dois polos, Polo Norte e Polo Sul. Zona tropical, mais quente. Ou, como eu falei, ela é mais próxima da linha do Equador. E essa linha tropical, ela fica entre o Polo Norte e entre o Polo Sul. A variedade de calor dela vai depender da iluminação do Sol. Então, os ambientes mais quentes ficam próximos a essa linha do Equador. A iluminação do Sol pega nela toda. Já nas zonas mais longes, Polo Sul e Polo Norte, são mais frias. Não tem tanta iluminação solar. Isso faz com que algumas zonas no nosso planeta sejam mais geladas. E outros sejam mais quentes. Isso acontece, por exemplo, no nosso país. Quando a gente olha o Brasil ali, quem é que está mais perto da linha do Equador? Quando a gente olha no mapa. Deem uma olhadinha ali no nosso planeta. Linha do Equador. Ela está mais próxima de onde? Essa linha do Equador está mais próxima do Norte e Nordeste. Ela está mais longe do Sul, fazendo com que o Sul do país seja mais frio e o Norte e Nordeste do país seja mais quente. Recebe mais iluminação. Está mais na zona temperada, na zona tropical. E vocês vão responder a página do livro de atividades, páginas 53. Tá bom, turma? Nós estamos começando a entrar nesse conteúdo. É mais uma abordagem para depois a gente estar se aprofundando mais. Tá bom, turminha? Beijo. Até a próxima. E aí